Mais uma vez, vários acidentes marcaram o final de semana em Rolim de Moura. Na sexta-feira à noite, um motociclista que seguia na Avenida Norte Sul, sentido Santa Luzia, foi atropelado pelo condutor de um veículo Paraty, que avançou a preferencial. O motorista do carro fugiu do local. O motociclista foi socorrido pelos bombeiros até a unidade de pronto atendimento. O outro acidente grave aconteceu na RO383. Foi aqui na RO383, onde aconteceu o acidente. O condutor do veículo estrada seguia sentido Santa Luzia. Ao se aproximar do quilômetro 12, ele fez uma conversão para entrar na sua propriedade, mas não percebeu a aproximação do veículo Gol e acabou acontecendo o choque frontal entre os dois veículos. No veículo Gol, vinha um casal morador do município de Alta Floresta do Oeste. A senhora ficou com ferimentos mais sérios e foi levada até o Hospital Municipal de Santa Luzia, onde foi atendida. Os outros dois, os condutores, não tiveram ferimentos mais graves e ficaram no local, com a chegada da Polícia Militar e também a chegada da Polícia Técnica, onde fizeram os levantamentos para saber a causa de mais um acidente, um acidente grave aqui na RO383. Outro acidente no sábado e, conforme foi apurado, envolveu a condutora da motocicleta CG, que trafegava pela rodovia sentido 9 Estrela, quando ocorreu a colisão com o veículo estrada. Após o seu condutor efetuar uma manobra de conversão à esquerda. Devido ao impacto e queda, a condutora da moto sofreu algumas escoriações pelo corpo e foi encaminhada até a unidade de pronto atendimento pelo corpo de bombeiros. O motorista do carro aguardou no local a chegada da Polícia Militar.